Música Olá, estou Antônio Castilha. Vamos começar por desenvolver um invólucro cilíndrico por um corte oblicô a seu eixo. Temos a elevação e plano da ponteira. Começamos pela divisão da planta. O número de divisões depende do tamanho do anel e a precisão que deseja obter. É aconselhável anumerar as divisões. Nós levantamos as divisões que formam as geratrizes de desenvolvimento. Encontrar o comprimento da circunferência rectificado. Para fazer isso nós multiplicamos os tempos número pi o diâmetro ou multiplicar 2 pi e do rádio. Desenhar uma linha com a circunferência a comprimento dela e se colocada por baixo da base da elevação. Mas ele pode ser feito em qualquer lugar. Divida-o em tantas partes da planta, 8 e marcas que nós número, o primeiro e último deve ser sempre o mesmo. Nós comprimento das geratrizes perpendicular ao comprimento da circunferência rectificado. Como eu coloquei ao lado é mais clara para ver a relação, mas o que podemos fazer em outros lugares. Continuamos com as outras divisões para voltar ao primeiro. Nós nos juntamos com uma extremidade curva dos geradores desenvolvidos com mais espessura e marcar o primeiro e o último gerador. Há duas partes simétricas a partir do gerador 5. Então algumas pessoas simplesmente desenharam uma metade. Neste caso, o símbolo de simetria, duas linhas perpendiculares ao eixo está desenhada. Na descrição do vídeo é um link para baixar o arquivo. Deixo também o arquivo no formato de AutoCAD se você quiser resolver com um computador. Uma saudação de Antônio Castilha. Há duas partes simétrica. Legenda por Sônia Ruberti